Música Direto aqui da cidade da campanha para mais informações e notícias de toda a região Infelizmente aí houve um incidente no começo da noite desta quinta-feira Onde um VW Kombi acabou incendiando por completo, deu perda total Mas graças a Deus ninguém se feriu Estou aqui, as mares da rodovia MGC 267, rodovia Vital Brasil E o autoposto onde a Kombi deu início ao incêndio foi aqui no autoposto Chip Mais conhecido como autoposto São Paulo, posto do meio aqui na cidade da campanha Graças a Deus ninguém se feriu E assim que deu início ao incêndio, os frentistas, o pessoal todo aqui se ajudando Conseguiram empurrar a Kombi até na esquina aqui do autoposto Para poder minimizar aí as causas a mais de mais acidentes Porque é um autoposto, é perigoso aumentar o fogo e até mesmo explosões aqui na região Então graças a Deus o Reginaldo que é proprietário da Kombi Infelizmente teve a sua Kombi totalmente perdida Ele pede também a ajuda dos amigos, familiares, dos campainhas Para ajudar ele aí a colocar a Kombi para andar novamente Porque deu perda total O Reginaldo é trabalhador, ele leva através da sua Kombi os trabalhadores rurais Para poder estar trabalhando aí no dia a dia Então ele estava abastecendo aqui para voltar a trabalhar amanhã cedo, de madrugada Sair para poder puxar os trabalhadores rurais E ele acabou aí ouvindo o estampido durante o abastecimento E acabou a Kombi dando início aí ao incêndio Infelizmente o fogo começou no motor E acabou acentuando as chamas por todo o veículo Então o veículo aí deu perda total Os moradores, os parabéns para eles aí Os moradores, os frentistas, todo mundo aí deu as mãos E conseguiram aí apagar as chamas que estavam por completo A Kombi infelizmente deu perda total Então os moradores aqui, os frentistas, os vizinhos Conseguiram aí através de mangueiras de água Balde de água e também areia Também eles conseguiram aí apagar as chamas que estavam alastrando Mas a Kombi infelizmente não teve como salvar Segundo informações aí dos moradores Do proprietário Reginaldo Eles chamaram o corpo de bombeiros Porém o corpo de bombeiros estava em outra ocorrência Infelizmente eles não vieram Mas os moradores conseguiram aí apagar as chamas da Kombi A Kombi deu perda total infelizmente Agora vamos ajudar aí né Fazer uma vaquinha para poder apoiar o Reginaldo A voltar a andar na sua Kombi Onde que a Kombi faz aí todo o sustento da sua família Tá bom? Vamos falar com ele agora O Reginaldo que é o motorista e proprietário da Kombi Agora há pouco, há meia hora atrás mais ou menos Eu fui pôr uma gasolina para mim trabalhar amanhã cedo E eu tinha que sair amanhã bem cedo Ali para cinco horas mais ou menos Que eu vou andar bem longe amanhã para levar uma turminha E essa é a enxada que a gente tem aí Para cuidar das crianças em casa né Levar o leitinho das crianças E aconteceu isso aí Mas aí os irmãos conseguiam jogar bastante extintor Água, jogou até areia para poder tentar apagar E nós conseguimos tirar ela também do local ali Perto da bomba ali Para levar mais longe Para evitar do fogo maior né Porque ali é explosão É um lugar perigoso Mas graças a Deus não aconteceu muita coisa não Só o bem material mesmo Que acabou mesmo sabe Fatal mesmo Então quer dizer que você está Abastecendo O senhor é para abastecer hoje Para ir amanhã já Eu mexo com roça né Levo turma para a roça A gente mexe aí com frutas né Laranja, pocã, mexerica É o que tiver na roça Até na enxada mesmo A gente leva turminha também Para ajudar nós lá Para nós sobreviver né E por onde que começou o incêndio? Começou atrás ali Por baixo do motor A hora que eu fui ligar a Kombi Deu aquela explosão E nós tivemos que sair correndo E os frentistas também Saiu correndo Mas ao mesmo tempo Voltou correndo de novo Para tentar apagar o fogo Mas não paga Esse fogo não paga Agora é esperar em Deus né Deus dá uma força para nós aí E a gente tentar conseguir Conquistar uma Kombi E nem que for parcelado Para a gente começar A trabalhar de novo Porque não tem outro jeito É enxada mesmo É a ferramenta que a gente tem Meus irmãos Outra coisa A Kombi Estando ali O pessoal empurrou ela Aqui para a rua Para evitar a explosão Do alto posto ali né Foi isso mesmo Graças a Deus O pessoal uniu aqui Tinha bastante caminhoneiro aqui Carro Cada um tirou o extintor deles lá E fizemos de tudo Puxamos até na corrente Para evitar uma explosão maior Nesse posto de gasolina aqui Que aqui é uma bomba viu E o corpo de bombeiro foi acionado? O que que eles falaram? Então nós estamos guardando O corpo de bombeiro aqui Mas eles estão apagando aqui E com balde aqui Fazendo de tudo Para poder apagar o fogo Que tem casa por perto né Tem muita gente Por perto também Então a gente Está fazendo de tudo Para não ter um dano maior Oi Ginaldo Eu vi que você está emocionado aí né Pela perda do veículo Você gostaria aí De pedir para os seus amigos Familiares né O pessoal da cidade Da campanha O pessoal sempre está ajudando O pessoal aí né E eles colaboram demais E você quer Pedir uma ajuda Pessoal aí Você quer dar o seu telefone Para uma reforma Um valor em dinheiro Até mesmo né Um valor que você possa Estar te ajudando Você está consertando ela Com certeza irmão Eu agradeço a Deus Os irmãos e os irmãos Dão uma força para mim Que eu não tenho condições De arrumar essa Kombi Só trabalho mesmo Um pouquinho que a gente Sobra às vezes A gente gasta nela mesmo Porque a gente tem que estar Com ela em dia Para a gente puxar os irmãos E eu queria sim Eu quero uma ajuda Que eu peço para os companhiares E me dá uma força Para mim aí E Deus vai avisar Todos aí Que me ajudar Dá o seu contato aí Que a gente coloca Aqui na tela Do vídeo Sim senhor É 999-39-3670 O pessoal aí Que nem quiser ajudar ele aí A gente pode até Estar abrindo uma vaquinha Para você Poder estar juntando um dinheirinho Quanto que vale uma Kombi dessa? Então uma Kombi dessa Está valendo 14 mil Assim Bem arrumadinha Por isso está a bela dela E esses dias agora Eu tive um problema De curação E tive uma pressão muito alta Estou trabalhando Mas estou trabalhando Até meio esforçado Porque até não estou Podendo trabalhar Mas a gente que tem filho Tem criança em casa Tem que se virar É no trabalho Que a gente cuida das crianças Você mora onde aqui em Campanha? Eu moro na Coab A gente é a quadra Está certo Está uma boa sorte A gente vai ver Se montam uma vaquinha Para o pessoal juntar um dinheirinho Para poder estar acertando Essa Kombi sua Amém irmão Amém Deus abençoa todos os irmãos De Campanha Os campanhenses aí Que eu adoro tanto Gosto demais dessa cidade E quero viver aqui Até quando Deus permitir E o que você vai arrumar agora Sem a Kombi agora? Aí eu vou ter que correr atrás Trabalhar também Serviço braçal mesmo Irmão Não tem outro jeito não É para a roça mesmo O importante é a saúde É importante a saúde Eu estou até cuidando da saúde Tomando os remédios aí Para manter forte Acho que a gente tem família Então não tem jeito Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL